Aí galera, Reinaldo aqui em 4x4 Marcos Pinheiro De onde seu dinheiro Galera, seguinte Estamos chegando aqui agora no Mirante dos Canyons E fomos abandonados pela mulherada Todo mundo sumiu aqui correndo, ansioso Nós estamos num lugar maravilhoso É muito bonito mesmo Vamos dar um giro aqui Marquinhos Pra o pessoal ver lá atrás A gente não vai sair da tela aqui Porque senão a tela vai ficar feia A mulherada saiu na frente Porque viu falar que tem um shopping aqui pra frente Agora a gente vai mostrar pra vocês O que tem de bom nesse lugar Fica com a gente até o final desse vídeo E não se esqueça Que enquanto você vai vendo o vídeo Vai apertando o dedinho no like Se inscrevendo no canal, ativando o sininho Pra receber notificação dos próximos vídeos Que vem bastante coisa por aí O tempo aqui promete Jogar água em cima da gente Tá pingando até na tela do celular Mas a gente não vai abandonar essa brincadeira não Porque senão vocês vão ficar sem conteúdo Legal pra ver em casa Ok? Vamos com a gente aí Pessoal, ó Saindo do estacionamento Que é muito grande por sinal Com acesso super fácil Está aqui a 100 metros da rodovia Olha lá o caminhão passando ali Olha lá, certo? Aqui tá a rodovia Então aqui tá fácil Tem o nosso amigo aqui já Pra recepcionar os aqui no estacionamento Como que é o seu nome? É Bruno Bruno Dá um seja bem-vindo pra turma aí, Bruno Sejam bem-vindos aí, viu? Vem, fiquem em Capitólio Visitar a gente Tá bom, Brunão Vamos nessa Ó, tem aqui, ó Mirante clássico Mirante escondido Ponte pêncil Piscinas naturais Hoje tá gostoso Calor pra caramba, né Luana? Não vai ajudar bastante? Trilhas Quênionismo Ah, isso aqui é a Luana vai Olha lá, ó Descer de rapel No quênion No meio da água E o circuito de tirolesas Isso aqui é show de bola também Aí, pessoal Ó, isso aqui é o pessoal Que abandonou a gente lá, ó Acho que é elas que vão pagar as contas Bilheteria Se chover tem lugar pra não ficar, né? Pelo menos, ó Não fica aqui, ó Dançando Se chover já vai Pessoal, a água começou a cair Mas a gente vai chegar na recepção aqui E ver se as meninas conseguem desligar Essa torneira pra gente aí Bom dia, bom dia Tudo bem? Prazer, Reinaldo Quim 4x4 Tudo jóia? Acho que a Camila da receptiva Deve ter falado com vocês já, né? Seu nome é? Meu nome é Gil Gil e a? Gil Tudo bem, prazer Tudo jóia? Prazer Tem como vocês desligarem Essa chuva pra nós, hein, não? Aí ficou difícil Dá um jeitinho, pessoal A gente quer passear E como vai fazer? Nem sei lá, acho que iria Ninguém vai amarelar aqui, não? Hã? Não? É, a água vai só na cintura, só Tranquilo Normal Aí, pessoal Saímos da recepção Aqui já tá a dona Lígia De capa de chuva, né, dona Lígia? Tá com medo de moiar? Tá não, né? Então deixa moiar Deixa sem capa Pessoal, aqui tem banheiros E por sinal, muito bonito Porque eu entrei lá dentro Pensa nos banheiros arrumados Que dá até gosto de ver Tudo no porcelanato Bonitinho, certinho Aqui, ó Tem as placas Que vai pras trilhas aqui Mas nós vamos Aonde mais interessa pra gente O Arturzão tá aqui também Colocando a capa de chuva, né, Arthur? Se tá preparando aí Pra o dilúvio É um tatu isso aqui, ô Letícia? Você tem certeza? Deixa eu ver aí Deixa eu ver aí Deixa eu ver aí É? É um tatu, viu? Conversa com ele pra ver Tá Tá Tem cara de tatu Parece tatu Parece tatu A unha é dele Tamanho de tatu Aquela unha Nossa, super Meu Deus Nossa, é super real, viu? É, né? Aham Não tem tamanho de tatu, não? Não Então o tatu não é desse tamanho? Não Ah, Luana Você não sabe de nada Marquinha, ensina as coisas pra sua vida direito, vai É maior O tatu é maior que esse? É maior Ah, bom, então entendi É bonito, né? Bem feitinho, né? É, daquilhosa Ó, pessoal Só fazendo selfless Vou fazer um selfless meu também aqui Olha lá, hein? Vem que tamanho aqui, Alígia Alígia e o Arthur Vamos fazer um selfless nosso também Vem cá Do lado de cá Vocês pra cá Pessoal, vamos lá então agora? Pra onde que vai agora? Qual que é isso mesmo? Na tirolesa? Tirolesa já pra nós começar já cedo Quantos quilômetros vai dar? Sete quilômetros e meio? Tirolesa Aqui, pessoal Sai da frente, moça Obrigado Tirolesa Vamos fazer uma selfless nossa aqui, pessoal? Nós? Vem cá Vem cá Eu e vocês dois Nós dois Aí, ó Pronto Vamos já Aí, ó Só os veiões estão lá atrás, gente Só os veiões estão lá atrás? É, então É ou não é, Luana? É Tá vendo aí, Arthur? A Luana sabe Só os veiões estão lá atrás E tem um vei que quer ser novo Só os novos Cala a boca, menina Você é folgada Eu vou jogar você na tirolesa Se você estiver descendo Aquela corda rasta pulando lá Raspulando É, raspulando O cara nem sabe O pessoal fica animado pra passear, né? Muito Não é verdade? Será que vocês são animados assim pra estudar na escola também? Não Não? Não Levantaram todo mundo cedo hoje, já feliz Por que que não é assim quando vocês vão pra escola? Fala aí, Luana Olha aqui pra turma, Luana, pra ver a animação sua Porque escola é uma coisa chata Chata? É Horrível Escola é maravilhosa, filha Maravilhosa Maravilhosa Parei, parei Aí pessoal, estamos chegando aqui na tirolesa Olha que legal Ó E já tem uma galera esperando a gente Pra quem estiver com medo, ó Já dá uma paradinha aqui Você vai parar, Marquinhos? Eu tô com coragem aqui, ó Olha lá A Cátia não vai parar não, Cátia? Aí, né? Escritório não? Escritório? Você não melhorou não, Cátia? Você não melhorou não, Cátia? Olha lá, escuta o barulho, galera Olha isso Olha o trope Depois é eu que sou doido, né? Bom dia, bom dia, tudo bem? Bom dia Bom dia, bom dia, galera, tudo bem? É aqui que parte os helicópteros? Então vamos Nossa, Luana, por que você tá escorregando assim? Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Tudo bem? Prazer, tudo jóia? Prazer, Robert Roger, tudo bem, Roger? Robert 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 E você? Michelle Olá, Carla Tudo bem, Carla? Eu sou... Nós somos amigos do... Pro Life Pro Life teve aqui, né? Sim Meu amigo Tá lá em casa, Gabriel Manda um salve pra ele aí Tudo bem, Gabriel Oi, o pessoal tá com saudade dele aqui ou não? Boa! Muito animado aquele casal, né? Muito Nota mil, não vale nada, mas gente boa Eles estão lá em casa Olha o nosso, tá no trailer lá Tá no trailer Tá, tá lá Aí, Gabriel Aí, Gabriel Turma, gosto de você aqui, véi Só eu mesmo que odeio você, viu, cara Puta vida Reinaldo É eu Bom dia Tudo bem? Seu nome? Natália Natália, tudo bem, Natália? Tudo bem, seja bem-vindo Obrigado, obrigado Eu, Lígia Faz um convite pra turma vir aqui, Natália Vem, vem pro Mirante A tirolesa mais legal de Capitólio, hein? É isso aí, galera Vamos lá Aí, galera, ó As meninas estão equipando o pessoal aqui A Cátia, que já faltam os parafusos Já tá cheio de De parafernália aqui, ó Arturzão tá aqui Marrando Turma, tá muito apertado embaixo aí, não? Hã? Não virou omelete aí, não, né? A Lígia tá aqui E eu vou pegar esse pessoal na descida agora Fica vendo E aí, Lígia? Tremendo aí, Lígia? Não, ainda não Ainda não? Tô sentindo no chão, tô de boa Ah, tá? Vamos ver depois, né? Quem é o primeiro aí? Olha lá, pessoal O primeiro é o Marquinho, hein? Solta ele sem a carretilha aí, ó Vai segurando direto na mão Vai direto na mão sem carretilha Falei pra vocês aí que é super seguro Tem dois cabos de aço, ó Aliás, tem quatro cabos Se estourar esses dois Aí você pula pro lado de cá Super seguro, pessoal Muito bem feito o sistema de segurança deles Maravilhoso Vai lá, Lale Vai lá, Lale Vai lá, Maleta Vai lá, Maleta Olha lá, Pessoal Treme um pouquinho porque... A distância é muito longa Eu tô sem tripé, ó Olha que top A Letícia não conseguiu chegar lá, não Faltou peso o suficiente, ó lá Marquinho já é mais pesadão Quase 100kg Aí, galera, agora vai a Kátia E a Luana Manda um salve, hein, Luana Lá vai, hein? Kátia e Luana, hein? Quem vai chegar primeiro aí? Quem que vocês acham que vai chegar primeiro? Que da hora Nossa, treme demais É muita distância Olha Vamos segurar com as duas mãos, não vai Pessoal, se eu não me engano Tem 100 metros Desse carro até na água embaixo Olha que top Mais dois Chegou lá, hein? Olha lá, galera Vai soltar O Marquinho E a Luana Lá agora, hein? E a chuva Tá ameaçando Lá vem o Marquinho, hein? Olha lá Marquinho Vem girando, mano Olha a alegria da galera, pessoal Olha lá Os amortecedores já estão indo aqui também Show de bola, hein? Show de bola, vale a pena, né? Muito bom Mil real bem pago, hein, galera? Muito bem pago Olha que top A Lê tá tremeando, viu, gente? Olha lá Nossa, tudo isso? A tremedeira? Tô tremeando Gostou, Lê? Amei Show de bola? Bom demais Não deu tremedeira no meio, não? Não deu nada Danada Eu falei pra vocês, né? Depois que prender os cabos aqui, ó Acabou, você se sente seguro Com dois cabos de aço Esse aqui, ó Se estourar os dois Você pula pro lado de lá Rapidinho, dá certinho Ele precisa de uns quatro, gente O que foi? Precisa de uns quatro Você tá doido, filho? Eu sou mais leve que você Ah, é? Pode ter certeza Pode ter certeza Vai, né? Você vai ver só Ou não vai pesar Pessoal, olha aqui que legal Pai e filho, olha lá Em dois, olha que da hora Olha isso Muito top, ó Aí, galera, de um outro ângulo A Lígia E o Arthur se tá preparando ali, ó Olha lá, pessoal A Luana e a Kátia saem o primeiro, ó Vem vindo lá, ó Aí, ó Dessa vez eu peguei eles de outro ângulo Que eu tô esperando também a Lígia e o Arthur Que já tá saindo junto Só comigo que eu vou sozinho Aí Estão chegando aqui, galera Aí Por que você tá chorando, Luana? Ei, Luana Por que você tá chorando, filha? Pronto, aí? Vai lá, toca a ficha Arthur Dá um salve pra turma aqui, hein Os dois Vamos ver quem vai chegar primeiro Olha lá, ó O Arthur saiu o primeiro Mas acho que a Lígia vai ganhar, hein Aê E aí, Lu Você gostou, Lu? Vem cá, Lu Pera aí Vamos esperar a turma chegar lá É muito da hora É gostoso, Lu? Vai contando pra turma aí Pra galera O que você achou? É bem rápido, né? É rápido, né? Rapidinho, né? Muito E a hora que tá lá no meio Deu medo, Lu? Não Não dá medo, falei pra você? É muito bonito Gostoso, né? É que você tá, se sente bem preso, né? Quando você tá com as cintas, né? Olha lá, ó Falei pra você que a Lígia ia chegar primeiro com o Arthur? Olha lá, ó Porque a Lígia é mais pesada O Arthur é levinho, ó Vou zoar a Lígia pra caramba Aí eu vou colocar aqui, ó Pro pessoal ver do lado esquerdo aqui, ó Peso bruto O peso leve A Lígia fica doida Show de bola Agora eu pego a Lígia na volta E aí vai ser a minha vez Sim Olha lá, pessoal Pai e filho de novo vindo, ó Olha que legal E aqui também, ó Olha que legal Aí, ó Olha lá, pessoal Arthur e Lígia Se preparando pra sair, hein? E vem a galera lá Você vê, né? Que coisa Ali já há pouco tempo Falou de Tinha medo de andar de tirolesa Comentou Ah, acho que eu não vou achar legal, não Eu tenho medo e tal No fim, ó Já foi outro dia Lá em Socorro Agora aqui já falou que ia também e tal Já chegou falando que vai Aí que legal Arthur também Arthur também tinha um medo Que nossa Não conhecia, né? E é um negócio muito seguro Não tem perigo nenhum com isso aqui, não Aquela de um cabo só Que as antigas aí Hoje, inclusive Eu acho que nem pode mais, né? Por causa das normas de segurança Aí dá medo, né? Tem lugar que tem de um cabo só Agora esse aqui, ó Dois cabos Super seguro Vai o cinturão preso Inclusive com Com Os dois cabos Não tem Não tem perigo, não Olha lá, galera Saiu os dois de novo, hein? Vamos ver quem vai ganhar Aí, Arthur Olha que visual E a Lígia passou na frente de novo Não sei porquê, viu? Olha isso Olha Um, dois, três, quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez segundos depois Você chegou, Arthur Nessa corrida Por que, Arthur? Oito Por que você chegou dez segundos depois? Sou leve Se vocês saíram junto Ah, então quer dizer Que sua mãe é pesada Então quer dizer Que sua mãe é pesada, Arthur? É E aí, gostou, Arthur? Conta pra nós Morreu, mas está passando bem Morreu, mas está passando bem Exatamente A vida de aventura é isso Aí, amigão Conta pra galera do canal aí Qual que foi a experiência Vale a pena vir pra cá ou não? Vale Vale a pena? Não Você não ficou com medo? Qual a visão que você teve lá de cima? Viu o mar Os barquinhos andando Você viu o mar? Água Ah, bom Caramba Você escutou falando mar? Não foi mar, não? Não, não está nem escutando Está louco Está nem escutando E o Serija, o que você achou? Qual foi a experiência? Legal Legal? A Serija tinha medo Antiga medo de entirolês, não é, Elija? Não está medo, não É sossegado, não é? É seguro É tranquilo Arthur também achou sossegado Você viu o mar também, não é, não? O mar, não Não viu o mar, não? Não Então, tá bom Ele está com esse mar na cabeça Não tem o que ver 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 Bom dia Galera Super recomendo É muito gostoso Muito gostoso A visão que vocês têm ali da represa Da parte de cima Dos cânions É maravilhoso Super recomendo Vem visitar o mirante dos cânions Faz a tirolesa E faz todos os passeios Que tem aqui dentro Que vocês vão amar Que vocês vão amar Mas fica aí até o final do vídeo Porque vai ter o próximo aí Vai ter os próximos passeios Que nós vamos mostrar aí Ok? Fica com a gente Gente, olha não, Arthur É isso aí É isso aí Então vamos nessa Aí galera Ah, lagarto Ah, lagarto Ah, sim Então, mas ele tem Cor de lagarto Tamanho de lagarto E é lagarto Alpino 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 Agora os caras querem comer chocolate agora Olha Que visual Cadê? Arthur Olha lá, Arthur Vira pra cá Arthur Vamos fazer uma selfie Sua Arthur Vira aí Isso aí Aí Cadê a mãe? Vai lá mãe com o Arthur Pra tirar uma selfie Mãe com o Arthur Vai lá Vai lá Arthur Vai tirar uma selfie junto com a mãe Aí uma selfie Aê Aí pessoal Vira aí pra fazer uma selfie de vocês também Aí Vira aí Cátia Vira aí Cátia Fazer uma selfie Sorria Sorria Aí Aí pessoal As imagens Olha que coisa mais linda Olha lá As lanchas Dando os passeios lá embaixo Galera Mirante Escondido Tá vendo aqui Qual dos lugares que você acha que vai sair lá Lê Ô Lu Fala pra nós Aqui Ah não Eu acho que os dois Acho que esse aqui Porque ali não tá escondido Eu vou por aqui Não tá escondido aí Você vai por aí? Tá Vocês vão por aí? Vocês vão por aí, né? Então tá bom Eu vou por aqui Não, não Não quero encontrar mais com essa turma não Pelo amor de Deus Saco cheio já Oi Tudo bem? Vocês por aqui? Olha Quem tá aqui Arthur Desliga a luz do seu celular Vai acabar com a bateria Aí Mirante escondido Ah, não Tá meleca Bem-vindo ao mirante escondido Nossa, olha lá de cima Que legal, velho Olha que top Tudo aqui é legal, né? Cadê? Não, muito lento não Eles pararam lá Eles pararam lá em cima Top, top, top Bom dia, bom dia Beleza? Tá bom E aí, Lu Vamos descendo? Vai lá Tá com medo o que, Lu? Não Vamos lá embaixo Bom dia, bom dia Beleza? Olha, galera Que top Fica aqui tudo evasado Embaixo Olha isso Olha que visual Deixa eu fazer uma coisa aqui Prender a cinta do meu celular, né? Porque se você chegar perto Desses lugares aqui Não dá não Porque o meu celular é da empresa Tem muita coisa rolando no celular Olha, galera Que visual, ó Mano Olha que coisa mais linda Olha o tamanho Desses paredões Olha isso Imagina isso aqui Na chuvona Descendo água Pro meio Assim, ó Olha isso Olha que visual Aí lá embaixo Dá pra descer lá, ó Olha lá, ó Olha só Olha ali, ó É mesmo Tem escadaria aí pra descer Tem coragem? Eu tenho É? Olha lá a ponte lá em cima Olha o pessoal lá em cima Aí, ó Que visual Cadê? Eles enroscaram lá em cima? Eu acho que o Marquinho Deve ter ido usar banheiro Fazer, dar uma tossida Hã? Dar uma tossida Mas quem ficou usar banheiro Aí, chegou a galera aí, ó Olha pra baixo, Lidia Nossa, é melhor não É melhor não Olha aqui embaixo, ó Olha lá Olha lá embaixo Que vericórdia, Senhor Ah, pra lá não pode mais vir Tá vendo? Olha aí, Marquinho Olha lá embaixo, Marquinho Olha lá, Rê Tá vendo aquele canto lá? É Lá, aquele vídeo da pomba d'água Olha lá Onde está aquele... Olha aí, galera Olha o bico agora aqui, ó Que legal Essa ponta aqui, ó Que top Vamos virar aqui pra vocês verem, ó Olha isso Olha que visão magnífica Olha que lindo E aí, Lu? Beleza? Beleza, Lu? Olha aqui, da hora, gente E a estrada passa bem pertinho ali, ó Olha a altura disso aqui Olha, galera, olha que top Olha os barquinhos embaixo Lancha, né? A gente já mostra que fala de barco Os caras, os caras ficam brabo Os caras ficam brabo E aí, ó E aí, ó E aí, ó